E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla, pessoal. Isso mesmo. Caras, eu sei, eu já tô uns dias sem postar detonado aqui. Alguns dias sem postar vídeo nenhum. Desculpem, mil desculpas. Tivemos problemas aqui, mas não tem problema. Eu tenho jogado em off um pouquinho, né galera? E eu já vou mostrar pra vocês o que eu consegui em off. Bem, vamos lá. Últimos vídeos que a gente postou sem ser o detonado. Pegamos a Excalibur. Beleza? Inclusive, vamos utilizar ela hoje. Né? Pra dar uma valorizada na Excalibur, não é mesmo? Vamos utilizar ela pra mostrar pra vocês. Eu tô utilizando a runa de ataque que eu utilizei. Calma, alguma coisa está errada. Por que que aqui tá vermelhinha? Eu tenho alguma outra? Não. Tá, tudo bem. Eu tô utilizando a runa de ataque que eu peguei no vídeo que eu mostro um glitchzinho. Não é muito bem um glitch. Pra... Pra conseguir dinheiro infinito. Então, se vocês não viram, vão ver lá. Vai estar aparecendo um encard aqui agora. E também, como pegar a Excalibur. Também estará lá no encardzinho. Beleza? Que isso, dog? Tá cheirando mesmo? Não. Não vou completar essa frase, não. Enfim, galera. Vamos lá. Se você tá curtindo Detonado, não esquece o likezinho maroto. Só vamo. E, rapaziada, é o seguinte. Utilizamos um pouco daquele dinheiro que a gente pegou no glitchzinho pra comprar um monte de coisa. Pra... Principalmente cosmético. Aqui pra... Pra vila. Né? Já já mostro pra vocês. Mas, conseguimos aqui em off... Três lingotes de tungstênio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui embaixo em mim. Três lingotes de tungstênio. Eu posso melhorar uma arma, ou escudo. Ou melhorar três peças de equipamento. De armadura. Eu acho que eu vou deixar pra aprimorar a arma depois. Porque eu quero mudar o visual do nosso personagem e eu não peguei nenhuma armadura nova nesse tempo. Beleza? Então vamo lá. Eu vou melhorar a nossa armadura do Clã do Corvo. Porque é a armadura principal do jogo. Né mesmo? Então, vamo lá. Vou pegar seu equipamento com as minhas mãos. Ó, ficou bonito. Colocou uns douradão aí. Legal, legal. Deixa eu pegar aqui também a abraçadeira. É, é. Adicionou uns douradinhos. Não ficou lá essas coisas não. Tá bem. E agora o manto. Vamo ver como é que o manto vai ficar. Olha, mudou as cores da costura e o pelo de preto que tinha agora é branco. Legal. Vamo ver como é que ficou aqui fora, né? Estou indo. Se cuida, colega. Já gastei nosso tungstênio. Olha como ficou bonita a armadura, galera. Que que é isso? Ficou bem bonita. Bem bonita mesmo. Tá legal. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. Vocês não vão perceber muita mudança. Talvez percebam. É, o meu OBS tava gravando muito baixinho porque eu fiz uma live de Fortnite semana passada. E aí, né? Retrasada? Eu não lembro. É, né? Enfim. Vamo lá. Eu coloquei esse brasadeiro aqui. Braseiro. Desculpa. É, coloquei esses dragões. Um azul desse lado e um vermelho desse. São coisas que eu comprei pra vila. Tá legal? Pra Ravenshor. Essa estátua aqui. Estátua magnífica é o nome dela. Muito bacana. Isso aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Deixa eu ver o que mais eu comprei, né, gente? Pra mostrar. Eu comprei uma estátua. Aqui. Essa estátua daqui. Bem bacana. Tá legal? Do caçador. Tá? Bem legal. Eu comprei uma estátua que tá bem ali que é do bode de Thor. Esse daqui, ó. Bem legal. Que eu deixei do lado da casa dos caçadores. Tá legal? Em off. Eu peguei já quase todos os animais lendários. Peguei sete. Faltam três. São dez no total. Na verdade, são nove. Mas um deles que eu já peguei tava na Vinlândia. E ele não aparece. É engraçado. Ele não aparece na coleção do caçador. É. Vai entender. Enfim. É... Não. Não tem nada pra fazer aqui. Calma. Opa. Muito obrigado. Tá. É... Eu invadi mais alguns... Mais alguns monastérios. E eu matei vários templários. Eu tô com dezesseis pingentes de templário. Então, vamos lá. Eu posso melhorar alguma coisa. Deixa eu ver o que eu vou melhorar. Cartógrafo. Não. Vou melhorar outra coisa. Aqui... Não. Fazendo de gado ali. Aqui é casa pra alguém. Aqui é o quê? Eu quero alguma coisa útil agora. Fazendo cereais. Mais três armaduras. Vamos lá. Eu tô com bastante suprimento e matéria-prima pra gastar, galera. Então, vamos nessa. Voltamos ao detonado. Então, todos os dias, duas horas da tarde, estaremos aqui. Tá legal? E a gente tem que pegar bastante suprimento aqui pra... Nossa. A gente tá ferrado. E tem como melhorar ele, né? Agora. Tem como melhorar ele. Tá legal. Eu acho que eu tenho... Grana... Pra mais um... Pra mais uma construção do zero. Acho. Veremos. Acho que eu vou fazer isso aqui. Cadê? Aqui. Não tenho. Precisa de 85. Eu tenho 50. Matéria-prima. Tá legal. Caraca. Mas tá muito caro, né, gente? Isso aqui. Meu Deus do céu. Tá bem. Depois eu vou ter que invadir mais monastérios. O cartógrafo aqui. Deixa eu ver. 60. Nossa, eu tô com 50. Chegou bem pertinho. Mas não foi dessa vez o cartógrafo. Foi mal. Manos. Vamos lá, então. Eu matei vários templários. Deixa eu mostrar aqui no menu. Ó. Os que eu matei fora de vídeo. Foi esse cara daqui. Gif. Eu encontrei ele aleatoriamente. Tava procurando um item. Tava procurando uma espada pra completar o meu set. Que era essa espada daqui. Que é do set da Twitch Prime. Que tem esse set da Twitch Prime. Carolinjo. Tem uma espada, Carolinjo. Que é essa daqui. Eu peguei no local lá. Não é muito importante. Mas tinha um cara lá. Tá ligado? E eu matei ele. Um cara que era templário. Um cara que pelo jeito não era importante pra história. Porque senão... O jogo não deixaria eu matar. Tá. Eu sei que eu tô sem webcam. Eu matei todos os devotos. Eu já tinha matado três pra pegar a Excalibur. Matei todos os outros. Os devotos que eu tinha já desbloqueado. Faltam aqui um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco. Tá. Faltam cinco devotos. Esses devotos deram pistas pra outros... Eu vou chamar de templário, galera. Mas é ancião. Tá. Mas... Pra outros templários. Certo? Pra conseguir mais pistas ainda, eu tenho que vir e conversar com o Raitan. Então, vamos conversar com ele. Certo? Vamos lá. Dar a muleta. Vou dar seis. Mas eu ainda tenho mais dez. Qual é a recompensa que ele vai me dar? Quero que fique com isso. Ataque incendiário. Legal. Mas ainda há outros. Eu tenho mais nove. Eu tenho. É mais útil com sua causa do que no meu bolso. Mais um? Você é competente mesmo. Como símbolo da minha gratidão. Quero que fique com isso. Ataque de veneno. Ah, o segundo nível dele. Tá. Tá legal. Agora eu tenho que reunir onze. Eu tenho um. Então vai em paz. Sobrando. Então tá. Vamos nessa. Ele vai me dar aptidões, né? Tá legal. Então agora nós vamos falar com a... A gente tem duas opções. A gente pode ir falar com a Hanvi. E continuar nosso modo história. Ou a gente pode ir falar com a Valka. E continuar o modo história do Rave. Do Odin. Que inclusive Rave. Eu achei que era um nome inventado. Pela Ubisoft. Não é. Rave significa sublime. Ou superior. Alguma coisa assim. Supremo. Supremo. Eu acho que é supremo. Que é sublime. É a mesma coisa. Entre aspas, né? E sublime é o Odin. Então é... Na... Na cultura deles. O Odin é o sublime. É um dos nomes que ele recebe. E também é... O que ele é mais mencionado. Aqui nessa obra. No Assassin's Creed. Como sublime. Então... Faz bastante sentido o Rave. Foi falta mesmo de cultura minha. Enfim. Vamos falar com a Hanvi. Vamos seguir pra nossa historiezinha. Encontrar o... Vamos encontrar o Sigurd, né gente? Muito tempo que a gente não fala com ele. A gente já tá com umas coisinhas dominadas. É... Só lembrando, galera. Pra completar o jogo, a gente tem que dominar tudo. Tá legal? Não... Tem... O final da história é depois da gente dominar toda a Inglaterra, né? O... Ele estava onde mesmo? Ele... Ele tava em York? Não, ele tava em Oxford, né? Oxfordshire. Vamos lá. E Oxfordshire? O Sigurd me falou que tinha negócios lá. Ah, sim. Na verdade, o Sigurd está lá agora. Ele quer que você o encontre assim que puder. Ele fez parceria com um tenen rebelde chamado Gidrick. Sua intenção é colocá-lo como conde em troca de um juramento. Tem uma taberna no centro de Buckham. O Sigurd vai te encontrar lá. Vou me juntar ao meu irmão, então. Onde fica Buckham? Ao longo do Rio Great Ouse, que divide Oxfordshire, o Sigurd vai ficar feliz em te ver. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos parar de enrolar, né? A gente tem que fazer tudo. Mas vamos pegar um pouquinho da história com o Sigurd, que é o principal do jogo mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu olhar pra onde que eu tenho que chegar. Nós temos o mapa quase inteiro desbloqueado, galera. Olha isso aqui. Isso aqui é só de eu explorando, tá? Nortumbria inteira. Só falta em York. Eu podia ter pego um desses pontos de... Enfim. É porque eu dei a volta em York. Eu não peguei ele. Ela, né? A cidade. Tá legal. Eu acho que aqui tá mais próximo. Aqui parece estar mais próximo, mas tem que atravessar rio. Aqui eu só pego o cavalo e vou. Vamos nessa. Vamos lá, então, galera. Chegando a Buckham, né? E... Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu aprimorei a bolsinha de rações. Nós temos cinco rações agora, e não só quatro. Então a gente pode se curar uma vez mais. Beleza? Vamos nessa. Então estamos chegando aqui em Buckingham. Esse lugar... Eu peguei alguma armadura aqui. Eu não lembro porque que eu vim aqui. Enfim. Em algum momento eu vim. Tá. Ele tá dentro da taberna. Então tá ali no meio. Tá legal. Eu tô vendo tesourinho, galera. Eu só quero... Quero pegar ele antes. Aqui, ó. Pronto. Agora eu volto pra cá. Entro aqui. E abro o tesouro. Aí, ó. Ah, mano. Eu sou muito bom aqui dos... Dos puzzles, né, gente? Vamos nessa. Os caras estão tudo alerta, né? Eu tenho que só... Chegar na maciota. Se eu passar pelas costas dos caras, tá tranquilo. Nossa, eu vou passar pelas costas desse cara. Do jeito mais... Do jeito mais... Tô nem aí, ó. Eu sou um fantasma, meu amigo. É isso. Uma taberna. Deve ser aqui. Claro que é aqui. Tá. Deixa só eu antes... Tirar o manto. Porque eu odeio Katsune com manto. E vamos falar com os caras. Bem, tem que falar com as pessoas, né? Soldados. Sempre deixando essa sujeira. Você é a cervejeira aqui? Você não é bem-vindo. Os daneses já me deram muito sufoco hoje. Eu não vim causar problemas. Procuro meu irmão. Um norueguês grandalhão. Foi ele quem causou a confusão. Ele e aquele outro vieram aqui falar com o Teng Idrek. Aí os soldados de Lady Irwin apareceram. Deu briga. Seu irmão e o bronzeadinho escaparam. Os soldados prenderam o Idrek, infelizmente. Achei uma pena. Ele é muito querido por aqui. Meu irmão foi em que direção? Hum. Quanto vale essa informação pra você? Eu fiz uma simples pergunta. Olha aqui, Danes. Se você criar caso, eu chamo os soldados. Pelo visto, você respeita a Gidrek. Se meu irmão estava falando com ele, é porque deseja o melhor para o condado. Talvez você seja uma mulher que quer ver Oxfordshire livre pra decidir o próprio destino. Uma mulher que defende o seu vilarejo e não aceita se sujeitar às botinas da opressão. Assim espero. E ela me ajudaria a encontrar os amigos de Gidrek. É verdade. Tem toda razão. Seu irmão e o amigo pularam por aquela janela ali e correram na direção do rio. Eu diria que eles se esconderam em uma cabana de pesca. Cabana de pesca. Beleza. Tem dado ali pra jogar. Ah, eu vou jogar depois disso, cara. Vamos pra gameplay. Opa. Sigam de passem com o mar e o brusco. Eles não iriam longe. Vou seguir o curso do rio. Tá bem, né? Curso do rio... Pra direita ou pra esquerda? Eis a dúvida. É um bom esconderijo mesmo. Deixa eu tirar o manto e vamos pra cutscene, né? Espere! Para! Quase te cortamos em pedacinhos, marca de lobo. Por que tão nervoso, irmão? Você não é disso. Tem meio exército do condado atrás de nós. Você deve ter percebido. É por isso que você não voltou pra casa? Está brincando de esconde-esconde com soldados mestres? Seu irmão é um homem ocupado, Eivor. Tem deveres urgentes nas costas. Não tem suas próprias missões homicidas pra cumprir, Bars? Está aqui por quê? Cruzei caminho com Sigurd há muito tempo. Agora trabalhamos juntos por um propósito comum. Irmão, nós precisamos fazer alianças. Mande esse homem de volta pro buraco de onde saiu antes que te corrompa. Eivor, calma. Estou grato pela sua companhia. Nós conseguimos fazer uma aliança, aliás. Um tem da região, chamado Guidric, jurou lealdade a mim. Já ouvi falar. A cervejeira também comentou que uma Lady Idwin comanda os soldados. Por que não se aliara a ela? O marido de Lady Idwin governava o condado até o exército de Guthrum lhe tirar a vida. Agora ela encampou a luta do marido com a promessa de auxílio do rei Alfred, de Wessex. Idwin jura vingança contra os daneses que roubaram seu marido e sustento. Pelo que sabemos, Alfred é um rei temível. Se Idwin conquistar seu apoio irrestrito, Wessex dominará esse condado. E pra combatê-la, você empenhou a espada a um Hellistan que comanda uma gangue de fazendeiros e pescadores. Tenha fé, Ivor. Centenas de sacções armados de forcados e foices podem ser aterrorizantes. Deuses. Todo homem e mulher nobre ou plebeu tem dentro de si as sementes de algo maior. É verdade. Maior às vezes do que a média capaz de imaginar. Bem, Idwin leva Gidrick acorrentado agora. Seus planos todos viraram fumaça. Não se agirmos logo. Ela levou os prisioneiros pra casa comunitária. Nós podemos organizar um ataque surpresa. Se Gidrick é nossa aliança mais promissora, vamos em frente. Beleza, né? Já rolou uma tensão entre o Bacin e o Eivor ali. Vá até a casa comunitária de Buckingham. Bacin te convenceu a entrar em uma empreitada inútil. Não confia mais em mim como guerreiro? Bacin me aconselha, mas eu como. Sempre. Ele tem cara de quem só convida em si mesmo. Bem, eu fiz uma besteira aqui. De leve. Como eles não estavam escondidos, eu achei que não precisava. Tá bem, né? Tem, são caras fracos, pelo menos. É bom que a gente usa Excalibur, entendeu? Tá bem, agora vamos escondidinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas Bacin enxerga de longe. Ele viu sabedoria no meu semblante. Ouviu a litania de meus antepassados. Bem, haverá tempo bastante para a minha saga de todos. Tá bem. A dublagem ficou meio esquisita nessa parte do game. Sei lá, mano. Falta alguma coisa na dublagem. A dublagem do Assassin's Creed normalmente é muito boa. Só que desse jogo tá faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que é culpa da pandemia. Tá? Faltou polimento. Entre aspas, polimento, né? Porque não tem como polir dublagem. Faltou ser feito com mascarinha. É a minha opinião. Tá tudo bem. A casa comunitária tá ali na frente. Então vamos lá, né? Por que esse cara não tá marcado? Não é inimigo? Ah, não. Não é. Tá bem. Tá bom, então. Vamos lá, né? Eu acho que subindo isso aqui já deu. Já chegamos na casa comunitária. Sem problema nenhum. Né? É, acho que sim. Vamos lá. Porta obstruída. Outro lado é um problema. Vamos na calma aqui. Sem esbarrar ninguém. Opa! Morto. É, aí é um problema. Entra aqui! Ah, não dá porque a gente tá... Filha da mãe. Vem cá. Morto. É isso. Agora podemos? Não, não era pegar o cara que eu queria. Joga ele pra fora. E vamos lá. Força a entrada. Isso. Cigar, mate essa peixeira suarenta. Contenham as armas. Gidrick, o traidor, irá a julgamento. Ele e todos os tens desleais do condado. Traidora é você, Idwin. Procurou Alfred de Wessex e implorou pelo exército dele. Cala essa boca, bebe rona, Gidrick. Lacaio de daneses. Você vai nos vender para o Wessex e para o patife do Alfred. Não vamos aceitar. Lady, um massacre é desnecessário. Todos queremos paz para Oxfordshire. Vamos tentar um acordo? Seu danês herege demoníaco, bando fétido, eu cago pra vocês. Lady, cuidado com o que fala, pois está diante do futuro senhor de toda a Inglaterra, Sigurd, do faminto clã do Corvo. Largue suas armas, liberte meu amigo e beije meus pés de lorde. Você não terá outra chance. Sigurd, você enlouqueceu. Beijo em você, minha bunda rosada, seu desbotado. Cansei dessa corja. Vou deixá-los por conta de vocês. Esfolem eles vivos e façam selas das feles. Meu amigo, o Sigurd ficou muito louco. Gidrick, o que fizeram com você? Tem que espécie de confusão que você se meteu. Opa. Tá legal, venha. Nossa. Morreu feio. O que eu faço? Eu tenho a Excalibur. O que vocês esperam conseguir, mano? O que vocês... Ai. O que vocês esperam conseguir, mano? Eu tenho a espada das espadas aqui. Do rei dos cavaleiros, entendeu? Vem, morreu sozinho. Venha. Morto. É isso. Tem mais alguém ou não? A megera escapou. Eu estava louco pra lutar. Devia ter me soltado. Gidrick, esse é Eivor, meu irmão de batalha. Muito prazer. Seu plano era esse, Sigurd? Seduzir a mulher com sua vaga esperança de ser rei? Esperança não, Eivor. Profecia. Sem bate-boca. Idwin levou quase todos os tênis do condado. Se depender dela, não chegarão vivos pro jantar. Trate de suas feridas, Gidrick. Vamos soltar seus amigos. E a tal mística Fulk? Você nos prometeu um encontro com ela. É, prometi. Mas acho um mistério vocês quererem falar com... Onde ela está? O Tenholt sabe. Fulk mora nas terras dele. Mas ele vai morrer com os demais se não impedirem o julgamento. É só dizer onde que partiremos. A vida deles depende da rapidez da sua língua. A sudoeste daqui. A meio caminho de Oxford, na guarnição de Lee Villa. Bacin, Eivor, aos cavalos. Beleza, vamos lá, né? O Sigurd está muito louco, viu? Queria falar não, mas tenho certeza. Vamos, Eivor. Você e eu, de espadas, apostos e o coração ardente. Quem é a tal Fulk de quem Bacin falou? Uma aliada, Eivor. E muito importante. Uma mística que detém profecias e conhecimentos secretos. Não é o tipo de aliança que nós procuramos, Sigurd. Não, é melhor. Você nem imagina quantas descobertas nos aguardam. Estou estranhando você, meu irmão. É porque estou vivo, Eivor. O fogo da batalha acendeu meu coração. Como nos velhos tempos, não? É, Sigurd. Como nos velhos tempos. Lembra que nós acessamos no caminho do norte? Nossa primeira presa foi um cervo de dez chifras. Nós matamos os cervos juntos. Nossas flechas eram como tardos de gelo. Com ossos de canela piados para esfolar a ferra. Você à direita, eu à esquerda. Saltamos e temos o bote. Tombamos no chão feito uma árvore derrubada. Aí veio a luta sangrenta. O danado mordeu minha mão. Eu não sabia que o cervo mordia tão forte. Mas perpurei a garganta dele e derramei seu vinho da vida na neve. Foi o fim da fera. Vocês contam cada história. Essa é só uma entre mil, Barsin. Foi o glorioso alvorecer de nossas vidas. É isso, né, gente? Você ainda não explicou quem é essa tal de Fulk? Na hora certa, eu vou explicar. Ela é o alicerce de um plano maior. Maior que conquistar a Inglaterra? De que plano maior precisamos? Paciência, Inglaterra. Paciência. Tá. Fique aí com seus segredos, irmão. Mas se essa aliança morar, eles vão acabar indo com você para a cova. Esse afã vai passar quando você descobrir toda a verdade. Prometo. Tá bem. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Bem, tá ali, né? Tá legal. Vamos lá. Ah, sei não, hein, gente. Tá meio estranho o Sigurd. Vamos ver, né? Bem, isso aqui é uma prisão. É. Ainda temos tempo. Estão conduzindo os julgamentos logo ali. Minha lâmina tem sede, amigos. Vamos entrar lá com fogo e tudo? Estão prestes a executar os prisioneiros. Vamos lá. Rápido assim. Não, 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 não. Nada de executar os prisioneiros. Nada disso. Vai executar ninguém. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Morto. Tá, vamos libertar os caras. Precisamos derrubar eles de uma vez por todas. Isso. E vai. Tudo mundo livre. Não, 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 não. Ainda você. Temos que cuidar um dos caras. Nossa. Nunca tinha visto essa execução do coisa. Prove a justiça dos tensos. Tá bem. Tem mais alguém ali para ser salvo. Sai da minha frente. Vamos. Encontro e resgate os tem. Mano, eu vou direto. Venha. Morto. Vem cá. Vamos libertar o cara. Pronto. Venha. Vem cá. Morreu. Tá legal. Mas quem? Pra cá. Nossa. Eu cortei a cabeça do cara. Meu Deus. Ah, o cara caiu. Vem cá. Morto. Nossa, tá voando o braço para ter corte lado. A gente tem que levantar os caras, né? Eles têm que ficar a salvo. Tá legal, tem mais cara pra cá Ih, tem um que tá parado Deve ter morrido É Ah, safado Morre logo, mano Tem uns cara que não desiste, né, mano? Não, não dá animação, não Tá bem, vai Vamos correr agora Vamos lá ajudar o amiguinho Venha Revantar o amiguinho Venha cá Cadê você? Morre Cadê esse tal Fulk? Vou fazer você pagar Deixa eu ver se aparece no mapa onde tá marcado É, pra lá mesmo Vamos, né Todo mundo comigo Vamos lá Meu amigo Escolte os tênis até o lugar seguro Beleza Por anos, combatemos pelo salafrário do conde Agora a viúva dele quer cortar nossas cabeças Complicado, meu parça Bem, vamos lá, galera Só deixar eles aqui GG Cheguemos É isso? É isso Por Deus Graças a vocês Sobrevivi para pagar Lady Iduin com sangue Sou Tenhold Gidrick sobreviveu? Ele está seguro Em Buckingham Caro Ten Estamos ao seu lado Nesta luta Queremos esta terra Nas mãos de quem ama Mércia Sejam eles Saxões ou Daneses Deus sabe que eu prefiro ver minha filha casada com um danês A vender um porco a um cidadão de Wessex Se Gidrick está com você Eu também estou Nos disseram que conhecem uma religiosa, Fulk Onde ela está? Podemos esquecer essa insignificante Fulk Nosso foco é Iduin Fulk guarda um segredo que pode mudar o rumo da causa Sem ela, não posso cumprir plenamente meu propósito Fulk, a louca? Viu só, irmão Sua misteriosa Fulk não é boa da cabeça Louca ou não, eu quero falar com ela Entenda uma coisa Fulk é uma herege Semeia um conhecimento corrompido e é inimiga da igreja Ela alega ter visto ou falado com o próprio Deus E Lady Iduin mandou prendê-la por isso, não sei onde Em um monastério, eu suponho Vamos perguntar por aí Sigurd, não devemos a Gidrick notícia do que aconteceu aqui? Pode falar com ele no meu lugar Mas vamos nos apressar, a vida de Fulk pode estar em perigo Nós arriscamos perder tudo o que ganhamos aqui por causa dessa mulher Confie em mim, Eivor Fulk é de extrema importância Logo você entenderá Tomara que sim Temos um acampamento a leste em Linford Um cais antigo no rio Great Ouse Encontra-nos lá Nós, Tans, formaremos um Firth e derrubaremos Iduin junto com vocês Custe o que custar Leve esta notícia a Gidrick Diga que estaremos prontos quando ele chamar Convoque todos os homens O Sigurd está meio louco Mas beleza, né? Vamos lá Vamos tirar as marcações Nós temos que voltar para Buckingham Meu Deus do céu Sinceramente não sei onde está mais perto Se eu me teletransporto, eu só pego Só vou pegar o cavalo e vou até lá Vamos nessa Beleza, Buckingham Vamos lá, né? Já é um lugar mais seguro agora Vamos nessa Acabou? Acabou Tá Latas de óleo, flechas de espringale Comidas e mais Pegue o que for útil e queime o resto Gidrick Eivor Os Tans sobreviveram? Todos eles Decidiram formar um Firth de guerreiros Vão todos lutar a seu lado, Gidrick Vamos precisar de cada Bic e Lança que temos para derrubar Iduin E você e o seu irmão, ainda estão do meu lado? Gosto da sua franqueza, Gidrick Meu machado é seu Do meu irmão também Agora Iduin sentou as ancas no castelo Ela tem soldados e mantimentos chegando Maldita seja! Onde está o seu irmão e o sujeito esquisito? Continuam procurando a tal mulher, Fulk Ele acredita que ela vai nos ajudar a mandar Iduin mais cedo para a cova Eu não entendo como Faça o que for preciso, Igor Vou preparar os homens que restaram para a luta Vou partir para o castelo Kimball Levando o Firth para o ataque A fortaleza de Iduin é sólida e bem protegida Posso fazer algo para enfraquecer o domínio dela sobre o condado? Ou deixá-la nervosa? Ah, uma coisa sim Você pode ir abatendo seus portas-standardes e defender meu feed de qualquer dificuldade Roubamos alguns mantimentos dela Se encontrar outros armazéns iguais, destrua-os Isso eu posso fazer Quando estiver pronto para guerrear, estarei no acampamento perto de Kimball Vamos nessa, né? Vamos lá, rapaziada Ah, meu amigo, meu amigo Sigurd, Sigurd Ah, pelo amor de Deus É tudo muito longe Deixa o teletransportar para cá O que houve aqui, gente? Iduin me pediu para ajudar sempre que pudesse Os soldados de Iduin os puseram em maus limzóis Qualquer ajuda sua será bem-vinda Tá bem, né? Tome, trouxa Tome, trouxa Tá legal, vamos lá Ah, X Tome Morto Venha Venha Venha, eu tenho que ajudar os caras Eu só me teletransportei para cá E o cara Já apareceu missão, tá ligado? Tome Tome Trouxão Trouxão Me dá essa espada No coração É isso Sobrou alguém? Sobrou Só podemos Não deixamos Sem vontade Morto É isso Bem Agradecemos a sua ajuda Tá legal Tem que ajudar esses caras sempre Então agora, né? Tá legal Não faz parte da missão Mas faz parte da missão Tá ligado? É isso Então vamos nessa, galera Eu me até transportei aqui Para o ponto de sincronização Mais próximo E o... Tava com esse grupo aí Precisando de ajuda É, tá, né? Vamos lá para mais essa missão aí Tem um acampamento aqui Mas pelo jeito eles não estão aqui, né? Eu tenho que falar com o Sigurd Tá pra cá Ali Tá legal Vamos nessa, gente Isso daqui é... Perto de um cais antigo O acampamento é aqui Mas isso aqui é amigo? Tava com o emblema inimigo, gente Tá, com o emblema inimigo Não dá pra entrar aí Não dá pra entrar aí Caraca A janela não existe, né? Vai virar gumbi Morto Tá legal Me dá esse tesouro Vem cá Morto Tome O quê? O quê? Jogo? What? Jogo Ele tá marcado Ataca ele Isso Nossa Aí, primeira vez que o jogo buga assim comigo, hein, gente? Vocês estão vendo as minhas gameplays, né? Normalmente não buga desse jeito Aí, caramba Tome E olha lá O cara roubou a arma do outro, mano Não faz isso não, velho Seu amiguinho Beleza, morto Todo mundo morto Todo mundo morto Todo mundo morto Todo mundo morto Hum, tem tesouro ali embaixo Tem algum poço aqui pra descer? Ué Tem alguma coisa subterrânea aqui Ué, gente Era pra ele tá aqui O cigante Que isso, cara? Ah, ele tá ali, né Na água Ou não Gente, eu tô perdido Aqui? Talvez? Como vamos catifá-la Quando ela estiver Sob nossos cuidados Vamos dizer o que queremos Ou fazer rodeios Pelo que sei Fulk não se furta A divulgar seus conhecimentos Exotéricos Se fizerem uma pergunta Ela responde dez Ótimo Mas não vamos nos entusiasmar Ela pode usar isso? Eivor chegou Ah, bem na hora A mística Fulk está perto daqui Presa no monastério de Santo Albano Virando a esquina Nossa hora chegou, Eivor Tudo vai mudar depois disso Eu poderia até me alegrar por você Se soubesse quem é essa mulher E por que precisamos dela Já expliquei o suficiente Agora é hora de agir Não explicou nada Só me pediu pra confiar cegamente na sua palavra Eu quero falar com ela Eu, seu Yao Só este motivo já basta Por que? Pra ela lançar um feitiço E transformar Idwin numa enguia? Fulk não é o único ganho Que buscamos aqui, Eivor A abadia estará cheia de tesouros Mais do que podemos contar Eu já saqueei a abadia de Santo Albano E limpei seus tesouros Da nave e a cripta Não vi nenhum prisioneiro Ela está lá Tenho certeza E ela é o tesouro mais valioso de todos Eivor Houve um tempo em que você me seguiria sem questionar Porque tínhamos confiança mútua Porque você sabia que eu jamais seria insensato Nem arriscaria nossas vidas antes de saber o preço Alguma coisa te impede de me abraçar agora como fazia antes? Abraçar seu irmão? Sua família? Sigurd Você sabe que eu jamais trairia sua confiança em mim Vou lutar a seu lado Mas essa caçada precisa ter um limite Guidry que conta conosco Eu sei disso E logo cumpriremos o prometido Venha Tem certeza que não viu nada Quando saqueou o Santo Albano? Nenhuma cripta Ou prisioneiro? Nada de que eu me recorde Tá Onde eu tenho que ir? Pra lá É ali, né? Tá legal É... Barquinhos Vocês vão subir no meu barco? Bem, o bacinho não Tá legal Vamos lá, né? A água da... A volta ali dá Tá legal Verdade Na verdade É verdade Já que eles são pagãos É melhor pra eles Se ela for herege Tudo bem Agora que eu pensei nisso Bem, vamos lá, né? É bem ali Cara, é um lugar Que a história Me obrigou a... Isso é uma pergunta É um lugar Que a história Me obrigou A saquear antes? Ou é um lugar Que eu já tinha saqueado Aleatoriamente? Porque se for E se eu não tivesse saqueado? Será que ele teria Falado a mesma coisa? Eu não sei Veremos Eu já ataquei o lugar Mas ele tá protegido Eu já tô vendo Que tá protegido Tá bem, né? É um lugar É um lugar Venha O que ele tá protegido? É um lugar Não, não, não É um lugar Morto Morto Vamos lá Cigat Cadê o Bassin falando isso? O Bassin só sumiu, né? O Bassin só sumiu, né? O Bassin só sumiu, né? O Bassin só sumiu Abadia de São Albano 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 Sei lá Tem uma chave ali embaixo Vamos atrás dessa chave, né? Tome Morto Opa 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 Tome Machadinha Pisadinha É isso Machadinha e pisadinha É assim que funciona, entendeu, gente? Opa Que isso, rapaz Ah, eu acertei o cara errado Tudo bem Tome Tome Morto Coração Isso Nossa Nossa Ai É, mas aí o Cigat ficou na frente da finalização, né? Só pra estragar Tome Espada no coração Tá Espadão no coração Vamos nessa, gente Meu Deus Tem a gente aqui? Cadê o Bassin, rapaz? Minha única pergunta é Onde é que tá esse safado Ataquem de desprezo Venha Pega esse facon aí E coloca no queixo Vê se tá gostoso Morto Tá legal Comigo, irmão Deixa eu me afastar desse cara Venha Tá fazendo hora extra? Então sai do trabalho Pô Eu, hein Pra que que tá fazendo hora extra? Não preciso Tome Tome Pra levar espadada De viking Mano Vale a pena não, mano Não paga bem o suficiente Tome Tome Morto Tá legal Onde mais eu tenho que ir Pra lá Gente, eu vou ter que matar Todo mundo? É sério? Aí troll, hein Errei a cabeça Mano O jogo tá trolando Morto Tá legal Será que a transferiram? Não Ela está Vamos lá, né Vamos subir Ela tá lá em cima Sobe Sobe Ei, vô Isso Caramba, difícil Aí eu odeio quando o jogo faz isso Um bug ao parkour Aí Pronto Tem uma carta Pra quem quiser ler Tá aí Só dar as pausas lá Ah, eu já vim aqui sim Eu lembro desse lugar Vamos trancar a porta Beleza Agora o Bacim apareceu Vocês viram, né Agora o Bacim veio aqui E aí, meu parça Quem ousa adentrar este santuário? Esta caverna rochosa pede amígio e lágrimas salgadas Como se atrevem? Viemos atrás dela, de Fulk Ela não precisa mais perturbar vocês A herege, maluca? Ah, o divino autogerado enviou um anjo para me salvar Abra a porta Ela deve ser punida pelas heresias Punida não por daneses e maometanos, mas por cristãos Frade, temos as mãos sujas do sangue de seus guardiões Seu Deus tem tanta fome de mártires que você se dispõe a morrer também? É uma boa observação Deixe-me conversar com Deus O Senhor me impele a acolher os estranhos Aqui Tome esta chave E parta com seu amigo esquisito Viu? É bom ter carisma, gente Vamos lá Glória a ti, Senhor do Tesouro da Luz Por esta chance de salvação Foram os anjos de Saclas que enviaram vocês? Ou o divino autogerado? Isso eu não sei dizer Você é a mulher chamada Fulk? Sou Fulk neste reino Aquela que busca humildemente a verdadeira natureza do autogerado E você coleciona artefatos? Instrumentos dos filhos de Saclas, o tolo? Sim, coleciono Tenho diversas curiosidades Você tem um objeto Que é uma pedra apolida com entalhes insólitos? Ah, você é curioso O capuz e as vestes escondem a pele parda E essa espada diabólica? Por que estamos parados aqui? Os soldados virão? Há estábulos fora do monastério onde poderemos conversar em paz Mulher estranha Mas está bem, né? Vamos lá, é só seguir ela, então Não, que a gente precise ter pressa, né? Eu estou com a Excalibur, né, mano? Por favor Vamos lá, gente Se te falta do Assassin's Creed, mano Na verdade, eu não parei de jogar, né? Mas não estou fazendo uma outra história Heresias É, tive a benção de descobrir muitos objetos profanos Ao longo da vida Objetos que comprovam as obras do Demiurgo O falso deus venerado por esses indecis que trajam hábitos Encontrei relíquias e entalhes por toda a Germânia e a França Aqui na Inglaterra também Lady Edwin diz que são blasfemos Mas ela tem a mente confusa O valor real desses objetos é imenso Podemos ver esses objetos? Se quiser saber a verdade, vai ser Chega desses mistérios, Sigurd Fulk é curadora de objetos de grande valor Um deles pode revelar minha verdadeira natureza Como assim? Você disse que era pela vitória Para derrotar Edwin Para mim é uma vitória saber que descendo dos deuses antigos Isso me daria domínio sobre esta terra Descende dos deuses? Meu irmão, pelo olho de Odin, que conversa é essa? Fulk, soubemos que você possui uma pedra profana Com entalhes estranhos no formato de uma árvore É verdade? É um monólito que chamo de Pedra Saga Pois foi trazida para cá pelo danês Ragnar Lothbrok Você está com ela? É o mais valioso de todos os meus objetos sagrados Você vai trocar essa pedra por uma aliança? Ou mais guerreiros? Por acaso ela serve para outra coisa que não seja te envaidecer? Acho melhor deixar vocês três sozinhos para resolverem suas diferenças Nós estamos unidos Só queremos ver a pedra e ler as runas inscritas nela Ninguém é capaz de ler as runas É uma língua desconhecida Provavelmente morta há tempos Não há perigo em nos deixar olhar Perigo nenhum Glória a ti Ó alto gerado por enviar a mim esses três Para me livrar da minha punição Nenhum deus sussurrante me trouxe aqui, Fulk Vim por mim mesmo Você veio porque eu te chamei, Eivor Eles falaram através de mim Irmão, você faz minha cabeça girar E meu fascínio por você aumenta a cada instante A pedra saga está escondida aos cuidados do meu acólito Estão preparados para vê-la? É melhor vermos essa pedra logo de uma vez Vamos Abra sua mente para ver a pedra, Eivor Você pode achá-la mais interessante do que imagina O que é que te encanta tanto nessa pedra, Fulk? A pedra saga vem de uma raça antiga Uma geração de deuses menores Assim como todos os artefatos que colecionam para a minha igreja Na sua cela, você rezou para o Cristo Jesus Sua igreja não é a igreja de Roma, como a dos saxões? Os saxões acreditam no Cristo Redentor Eu conheço seu verdadeiro propósito É o Cristo Educador Guardião de conhecimentos secretos É por isso que Hidro te abomina? Por pregar essa ideia? Sim Cristãos como ela e Alfre Acreditam que Cristo veio à Terra para perdoar os nossos pecados A igreja romana foi iludida pelas mentiras de Saclas Ou Yaldabao, o demiurgo de muitos nomes É um deus menor Saclas e os seus eram sábios naquela época Mas se perderam do deus verdadeiro O alto gerado, senhor do tesouro da luz É por isso que Hidro me puniu e aprisionou O que ela chama de heresia é, na verdade, a natureza real do universo Que saga estranha a sua foi E ainda não cheguei ao fim A dublagem está realmente esquisita Os personagens falam Cortando a fala um do outro Estamos sendo vigiados Estamos sendo vigiados Beleza Que torre é essa? Uma ruína do passado romano da Inglaterra Meu apólico a encontrou abandonada Ele se refugiou aqui depois de ser expulso pelo bispo Por ensinar as mesmas verdades que causaram minha prisão Ele era padre? Era e ainda é Os bispos ingleses são covardes e iludidos demais Para entender a sabedoria secreta que ele detém Tá bem Irmão Paul Você está aí? Saqueada Do chão ao teto Passe Fique de guarda lá fora Foi obra de Itwin Não tenho dúvida A pedra está lá dentro? Pedi a Paul que a escondesse bem Mas não sei onde Então É um ponto de sincronização? É Fui eu que saquei isso aqui Tudo bem Vamos lá É ele? Seu acolhido Paul? Meu caríssimo Que você viva junto do Deus verdadeiro No tesouro da luz Seu amigo pagou o preço pela lealdade Imagino que estivesse protegendo a pedra Foram os homens de Itwin Mataram o irmão Paul e levaram minha pedra Você Sempre questionando Duvidando dos meus desejos Você nos retardou E eu perdi a chance Paciência irmão Vamos encontrar a pedra onde quer que esteja Certo ou errado Você terá sua resposta Eu já sei a resposta Eu vi nos meus sonhos Sei exatamente Parados os dois Estão ouvindo? Soldados Itwin chegou Como ousam poluir em minhas terras? Acalme-se Avor Vamos conversar Lady Idwin Uma pedra foi removida dessa torre Inscrita com runas E a imagem de uma árvore Conhece? Sim Um desses enfeites herexes blasfemos Por isso que vocês vieram Viemos fazer uma troca A pedra por uma garantia de paz O que está dizendo? Demos nossa palavra a Gidric Pela pedra Deixaremos suas terras e não voltaremos Ah, pra isso Precisa-me trazer a cabeça de Gidric A pedra está ao nosso alcance Fizemos uma promessa, irmão Irmão Temos um acordo então Aceitamos Feito? Não Mesmo A abertura Abrir A H abertura Não Best Pode Bola Lá Isso não acaba aqui. Eu não vou usar. Ai. Ai. Morre, beleza. Cara, Ava ficou muito louco. Que isso, Ava? Você não é disso, você é da paz. Caraca. Ficou agressivo do nada, mano. Oxe. Que é aquela coisa, né? Pra ele, a promessa é tudo, né? A palavra dele. Vai matar todo mundo daqui, né? Morto. Para de pular por aí, rapaz. Morto. Morto. Sempre bom pisar, pra ter certeza, isso. Opa. Rapaz. Pulei no cara errado. Tudo bem. Eita. Venha. Ele desviou do... Vem cá. Beleza. Venha. Morto. É isso. Ai. Tá legal. Quem que tá usando a besta aqui? Você. Venha. Perdeu o bracinho. Perdeu? Tá aqui, não. Cadê o cara que tá com... Ah, tá aqui, né? Te achei. Morreu, né? Beleza. E agora, acabou? Acabou a confusão? Acabou. Eu não vou trair Gidrick. Não cabe a você decidir isso. Minhas promessas são minhas e são inabaláveis. Sua lealdade maior é parar com seu Yao. Sigurd e Yao, seu irmão e mestre. Essa é a sua opinião, Bassin. Pra mim, haverá outras chances. Podemos manter nossa lealdade e procurar a pedra juntos. Idwin fugirá para o castelo dela. Se quiser sua pedra, é lá que ela estará. A tropa patética de Gidrick não vai ultrapassar a muralha. Podíamos ter pegado a pedra antes de fazer o cerco. Nosso plano era esse, Eivor. Não tínhamos a menor intenção de trair Gidrick. Você tinha um plano, mas preferiu me manter no escuro, decifrando seus surtos de loucura. Você nem sempre é confiável. Se deixa consumir pelas paixões. Eu sei disso. Meu pai sabia disso. Até seu pai sabia. Fique aí lamentando seu destino, irmão. Tenho uma promessa a cumprir. E pretendo cumpri-la. Você se acha muito superior, Eivor. Mas não tem a sabedoria de Odin. Venha, Bassin. Essa briga com seu irmão é fascinante. Sua relação sempre foi assim, inflamada? Andamos a vida inteira como um só. Como família, mesmo sangue. Eu sabia o que ele queria e vice-versa. Até hoje. O tempo nos torna imbecis. Você lutou bem hoje, Fouke. Lutaria ao meu lado agora? Para arrancar de Idrin o controle do condado, eu luto. Gidrick me pediu para debilitar sua rede de apoio. Você sabe de onde ele tira as rações e suprimentos? A leste de Oxford e sul de Lee Villa, há um lugar chamado Ethan Barn, onde mercadores inquietos vendem para os soldados. Me encontre lá. Irei em breve. Sigurd, irmão. Você se perdeu em uma tormenta que você mesmo criou. As defesas de Idrin estão fracas. Mas posso fazer mais antes de encontrar Fouke. Que episódio esquisito. O Sigurd está maluco. O Eivor está maluco. Essa mulher é mais maluca do que os dois juntos. O que está acontecendo? Caramba. Bem, galera. Temos mais de uma hora de gravação. Vou parar o vídeo por aqui. Vamos primeiro usar as habilidades que nós temos. Certo? Os pontos de habilidade, né? Cara, é aquilo que eu falei no último vídeo aqui quanto aos pontos de habilidade. Eu já peguei todas as habilidades que eu quero. Agora é só sair gastando aqui para pegar ponto, tá ligado? Eu tenho que pegar esses pontinhos aqui. Caminho do lobo, caminho do corvo, caminho do urso e tudo mais. Para eu poder... Tem mais vida para cá, não. Para ter pontos extras com as armaduras, né? O do corvo é específico para quando você usa uma armadura ou uma arma de corvo. O do urso. Quando você usa uma armadura ou arma de urso, etc. Nossa, mas aí precisa de três pontos. Quatro para chegar aqui. Não. Esse urso aqui também está muito longe. Bem, o urso está longe demais. Lobo, eu vou pegar mais esse ponto. Isso aqui é bom? Reforço de flecha. Com essa habilidade, as flechas paradas nunca vão quebrar e podem ser recuperadas dos inimigos eliminados. Isso é muito útil. Tá legal. Uma habilidade que eu não sabia que tinha aqui. Tá bem. E é isso. Deixa eu olhar o inventário. O que tem aqui de novo? Uma runa. E vários itens inúteis. Que serve para venda, na verdade. Tá legal. E além disso, eu estou com cinco artefatos humanos. São seis para eu devolver? Eu não me lembro. Acho que sim, talvez. Deixa eu ver as aptidões. A gente pegou aptidões novas. A gente melhorou a aptidão de veneno. Tá certo. E a gente pegou a aptidão de fogo. Cadê a aptidão de fogo? Ah, apareceu agora. Tá legal. Bem aqui. Também para a arma. Cara, completamos as aptidões de combate corpo a corpo. Temos todas. Eu peguei isso aqui em off. O chute de tir. Tá bem? Pegamos tudo. Falta uma aptidão à distância, né? Para usar com arco e flecha. E lógico, falta o nível 2 das que estão nível 1 ainda. Mas a gente já tem toda a árvore de aptidões, quase. Muito legal. Além disso... Deixa eu ver mais alguma coisa antes da gente finalizar o vídeo. O que falta mais aqui. Tá. Depois eu vou ter que voltar para cá de qualquer jeito para fazer essa missão. Tá legal? Vamos para a Revenshaw. Para eu ver se eu já posso devolver esses cinco artefatos humanos. Ou se eu preciso de mais um. Eu não me lembro. Beleza, pessoal. Vamos lá. Eu só quero falar com o Romano ali. Lá de fundos. Para ver se a gente já pode trocar por mais alguma coisa. Esses cinco artefatos que eu tenho, né? Eu nem estava ligado que eu já tinha cinco. Vamos lá. E qualquer dia a gente tem que fazer essas missões secundárias, né? Que eu não... Eu não tenho saco para missão secundária, gente. Desculpe-se. Apesar de eu estar fazendo tudo nesse jogo, né? Para quem não sabe, eu já estou com setenta e cinco horas de jogo. É. Tá legal? Setenta e cinco. Eu estou fazendo muita coisa em off. Que vai virar vídeo. Algumas coisas vão virar vídeo. Eu estou pegando... Eu estou derrotando os guerreiros, os drengers de Ragnar Lothbrok. São seis mini-chefes que têm histórias bacanas sobre Ragnar. Cara, é bem bacana. Eu derrotei quatro até agora. São seis. Faltam dois que são muito poderosos. Eu sei onde eles estão, mas eu ainda não fui porque eu... Eu acho que eu ainda não estou no nível suficiente. Mas, enfim. Vamos falar com o cara aqui. Ah, são sete que tem que dar agora. Meu Deus. Preciso tomar meu rumo. Tá bem. Faltam duas. Tá legal, galera. Faltam duas, então. O negócio que eu falei da árvore de habilidade, gente... Vocês já devem saber. Vocês estão no episódio 20 porrada aqui no meu canal. Já devem ter assistido em outros canais também a Assassin's Creed. Enfim. Que as armaduras têm tipos, né? Tem a armadura do corvo, por exemplo. Por coincidência, ela é do tipo corvo. A armadura da brigantina é do tipo urso. Fica ali em cima o emblema. A armadura... Eu falei armadilha? Armadura, desculpe. A armadura do caçador é do tipo lobo. A armadura do magister é do tipo corvo. A armadura do toro é do tipo urso. Beleza? Essas todas... E a armadura da... Carolíndia também é do tipo urso. Essas todas são armaduras que eu fiz vídeo mostrando como pegar. Tá legal? Todas essas. Eu acho que do caçador, só que não. Tá bem? Se você não viu, cola lá no canal. Tá com os vídeos separadinhos, já bonitinhos. Não na playlist de Assassin's Creed. Os vídeos de dicas estão em playlist de dicas. Né? E entrarão na playlist de Assassin's Creed quando eu terminar a série. Que aí vai pra trás dos episódios. Não fica desorganizando. Beleza? Enfim, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham curtido mais o videozinho. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. 2 horas da tarde estaremos aqui novamente com mais um episódio. Voltamos com o detonado aqui de Assassin's Creed. E vamos lá que ainda falta muita coisa, eu acho. Beleza? Então, manos. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. E fui! 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 Fui!